A Rádio Felipe do Brasil, P.R.A.X, passa a irradiar o programa Cazé. Enquanto eu disse aquele Cazé, me soou tão mal, meu Deus. E foi o programa pro ar. Eu hoje sinto falta de você, não só porque não tem em quem bater. Minha cama não se arruma, minha roupa está rasgada e eu não sei quem vai cozer. É meu destino, está escrito e tem que ser. Ou você vem me buscar, ou eu vou buscar você. Eu sinto muita falta. Aí o Cazé para a bordo entrava, e hoje sinto falta de você. Quando eu ainda era muito jovem, por volta dos meus 15 anos, eu fui aprender um pouco de rádio com o Dias Gomes. Ele disse assim, tudo que você quiser aprender de organização é o Almirante. E tudo que você quiser aprender de criatividade é com o Adhemar Cazé. Sobre o lançamento de artista de rádio, eu lancei muitos nomes. Noel Rosa, Jaime Fogler, Luiz Barbosa, Custódio Mesquita, João Petra de Barros. O Noel era o mais rebelde de todos, mas mesmo assim eu conseguia levar uma vantagem ao Noel, apesar das coisas que ele fez, algumas coisas bem desagradáveis. Corta as amarras e savela para fora, a procela não demora, não te prendas a raiz. Vai contra o vento, larga quem quiser detê-la, mas agarra a tua estrela, o que importa é ser feliz. Mas Cazé tinha nome mesmo, era um dos artistas do momento, era o Cazé. Cazé era o meu avô, Adhemar Cazé. Ele veio para o Rio de Pau de Arara, como tantos outros nordestinos. Ele é um caso tão raro, eu acho, de mobilidade social, que isso fazia com que ele tivesse até uma posição muito reacionária, muito conservadora, careta, que era achar que bastava qualquer pessoa trabalhar que chegava onde ele chegou. Bom, aqui quem tem a atingir-se o programa Cazé é a massa. O programa onde cantava Chico Alves, Silvio Calda, Carmen Miranda, Aurora Miranda, João Petra de Barro, Custódio Mesquita no piano, o Tarzan do teclado. É como o Ladeira chamava ele. Quer dizer, quem entra numa dessa, está com a bola branca, né? E a última vez que vi Cazé foi em Rio das Ostras, passando de automóvel com as pessoas dentro do carro. É, eu digo, Adhemar Cazé é criador de muita coisa importante do rádio. Onde vai valendo? Onde vai valendo? Onde vai valendo?